Muita dor de cabeça para os moradores de Planaltina, esse prédio que está abandonado há vários anos vai ser demolido por determinação da justiça, viu? Já mostramos aqui no DF Alerta alguns casos de homicídios que aconteceram dentro desse prédio, mulheres que foram estupradas, várias pessoas que cometem furtos, roubos na região ali em Planaltina, fogem, se escondem ali nesse prédio. Acontece que o Ministério Público entrou com uma ação pedindo para que os donos, são quatro proprietários, que eles tomassem providência com relação ou vedassem, fechassem todos os acessos ou demolissem, mas que acabassem, solucionassem o problema dos moradores ali, que esse prédio está sendo utilizado por moradores de rua, por usuários de drogas e também por criminosos. Essa determinação foi em fevereiro. Caso os donos não cumprissem, o GDF deveria tomar providência. Acontece que os donos não tomaram nenhuma providência e, por consequência, o GDF agora tem que demoler esse prédio. Em 2018, nós mostramos um homicídio que aconteceu, um corpo que foi encontrado lá e, na época, o jornal local também esteve lá e repercutiu ali a onda de violência naquele local. Vamos rever essa reportagem para quem está em casa entender um pouquinho do drama de quem era vizinho desse prédio. Gabriel, põe na tela. Isso aqui à noite é um problema. É usuário de droga, traficante, prostituição. As pessoas são roubadas aqui, ó, frequentemente. E ninguém toma uma providência sobre isso aqui. Isso aqui tem anos. Cadê os donos disso aqui? Por que o governo não toma uma providência? A bronca é de quem evitar ao máximo passar em frente a este prédio abandonado no centro de Planaltina. A noite a senhora não passa aqui? Não, não. Eu passo agora e vou embora e não passo só no outro dia. Os moradores dizem que o imóvel está desse jeito há pelo menos sete anos. Aqui funcionava uma clínica de saúde. A clínica Santa Paula já foi a referência aqui em Planaltina, né, que é na Avenida Independência. E hoje está aí, ó, abandonado, né, não está servindo de nada para nada, né. Morador de rua dormindo aí, né, já teve estrupa aí. O ano passado uma senhora foi estrupada, a 10 horas da noite, né. Tá aí, Nicole. Foram pelo menos 14 anos de abandono ali, desleixo por parte dos responsáveis por este imóvel, que não tomaram nenhum tipo de providência. E agora o GDF vai ter que demolir ali. E as custas depois, com certeza, será enviado para os proprietários ali, que deverão arcar com essa despesa que o GDF, por determinação da justiça, vai ter que assumir. O que vai proporcionar, por consequência, algo bom, que é essa tranquilidade para quem mora ou para quem precisa passar ali na região, né, Nicole.